O Supremo Tribunal Federal deu 48 horas para que o governo explique uma portaria publicada no mês de outubro e que exige como requisito para a entrada no país somente a apresentação de um teste negativo para a Covid-19. Essa determinação ocorre após o partido Rede pedir para que o governo federal adote as medidas recomendadas pela Anvisa por ingresso de pessoas vindas do exterior aqui no país, como a exigência de apresentação do comprovante de vacinação ou de uma quarentena obrigatória. Essa norma também exige a declaração de saúde do viajante em que a pessoa manifesta concordância com todas as medidas sanitárias que devem ser cumpridas durante o período em que estiver aqui no Brasil. Está aí a notícia que acaba de sair e a gente vai acompanhar agora a repercussão desse processo todo envolvendo o governo federal e possivelmente uma barreira sanitária um pouco mais severa.